O sertame de Vinhais, onde a castanha foi produto de destaque, ficou marcado pelas quebras de produção causadas pelas condições climáticas adversas. Apesar disso, e porque não só de castanha se fez o sertame, segundo Luís Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Vinhais, o balanço desta 18ª feira foi positivo. Olha, o balanço geral da feira destes três dias é positivo, é muito positivo, quer em termos de vendas de vários produtos, não é só a castanha que está aqui em causa, quer em número de visitantes, portanto temos um balanço positivo. Agora, na produção daquele que é o produto, digamos que dá nome a esta feira, isso aí já é outra questão, infelizmente já não é assim, isto é, como sabe há uma quebra de produção muito grande da castanha, que afeta muito a economia do concelho e que nos preocupa muito e por isso temos também referenciado no sentido de terem que ser tomadas medidas no futuro para ajudar os produtores. Agora, em relação à feira, essa correu e está a correr bem. Num concelho onde se produz anualmente entre 13 a 15 mil toneladas e cerca de 15 milhões de euros de castanha, os produtores locais sublinharam a quebra na produção deste ano. Sim, está muito mais fraca porque tivemos um fungo, como nos afetam os castanheiros todos, então há muita pouca castanha, e então a gente tem que andar a colhê-la, dedo a dedo, a tirá-la dos ouriços para a gente trazer uma coisa boa para apresentar. A castanha, portanto, adivinhou-se um ano bom, mas de repente foi tudo assim muito rápido abaixo. Mas, portanto, a castanha não tem, temos que ser honestos, não tem grande qualidade, que esse é que é o maior problema. E não sei, portanto, vamos ver a colheita como é que vai ser. Temos um pouco de tudo, judia, boa aventura, lungal. Nós temos muita produção lungal e mesmo muito boa, este ano é que está tardia, não conseguimos trazer para aqui a lungal, somos o judia. As alterações climáticas... Estão aí, toda a gente vê, ou termos um outubro quente, é complicado, talvez mais que o ano passado, talvez mais estragada que o ano passado. Por isso também está o preço que está, isto é que a castanha era para estar a 4 euros, isto está a 3. Muito mal, a lungal é uma produção 80% ou mais. A judia, eu tenho só outros que não está muito mal, mas tenho outros que é demais, é demais. Para além da castanha, outros produtos endógenos foram promovidos e vendidos na feira, como o fumeiro, o vinho, os cogumelos, as compotas ou o mel. Ainda com um balanço geral positivo, onde a divulgação dos produtos foi fator importante, alguns produtores notaram uma quebra nas vendas e no poder de compra dos visitantes da feira. Portanto, a feira tem vindo a baixar, mas pronto, não está mal, os produtos são bons, são de qualidade e as pessoas gostam, mas já tivemos melhores anos. As pessoas compram menos, compram em menos quantidade, portanto as pessoas vão comprando, mas compram em menos quantidade. Faço um balanço positivo, também estamos a divulgar a marca e, sobretudo, a parte das vendas também temos o objetivo de divulgar a marca. Foi um negócio que eu comecei, eu sozinho, comprei as colmeias com o intuito de perceber um bocadinho mais o que era a apicultura, porque gostava e ouvia falar. E pouco a pouco fui ganhando paixão pela atividade e fui aumentando gradualmente, conforme as possibilidades, até ao momento de hoje. A minha exploração conta com 1.300 colmeias. Correr mais ou menos, nós preferíamos correr-se melhor, mas pronto, mas vai-se vendendo um bocadinho de tudo. Neste ano está um bocadinho mais baixo, está-se a vender, mas não tem nada a ver com os outros anos. Olha, as vendas não foram muito grandes, mas vai-se sempre vendendo e estes eventos servem precisamente para nos impulsionar para outras feiras até, e para darmos conhecimento dos nossos produtos e corre sempre bem. O ano passado, se calhar, um bocadinho mais de gente, mas passámos tempos difíceis, as guerras, estas coisas todas, e compreende-se. Mas faz sempre um bom negócio e é sempre bom fazer a feira. Está a correr dentro das nossas expectativas. Esta feira é uma feira muito boa sempre para dar a conhecer os nossos produtos. Mesmo que não se venda, é sempre uma montra aberta, não é? E é verdade que vem muita gente que não é daqui da região. É uma ótima forma de divulgarmos os nossos produtos e as vendas estão a correr bem, estão a ir de encontrar-se nessas expectativas. É um formato tradicional, familiar, mas tentamos fazer à maneira que se fazia antigamente. Antes da produção química, antes da produção extensiva e intensiva, o que nós fazemos é unicamente usar os recursos que temos ao nosso dispor e utilizá-los da melhor maneira. Nós queremos trabalhar a terra e queremos o preço justo para os nossos produtos. Os nossos produtos são uma mais-valia. Não há aqui ninguém que, por muito químico ou não químico que possa usar, que o seu produto não seja uma mais-valia. Nós estamos a mostrar e a dar produtos a provar e as pessoas podem levar os produtos para casa, produtos com um valor acrescentado enormíssimo. Isto é cultura. Nós falamos muito em cultura, cinemas, desporto. O desporto, então, neste momento, tem o grande boom do desporto. A agricultura é o primeiro passo cultural deste país. Este país é, acima de tudo, um país agrícola. Não é um país urbano. É um país rural e agrícola. Ao longo da festa foram várias as atividades, com demonstrações culinárias, concertos, concursos de castanha, mel e doçaria, jornadas sobre apicultura ou alguns magustos junto ao maior assador de castanhas do mundo. Apesar das quebras de produção do produto sensação da festa, não faltou o convívio, a animação e a valorização dos produtores locais na 18ª edição da Festa da Castanha de Vinhais. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri